Muito boa tarde Muito boa tarde minha gente Bem vindos ao Não Jogamos Xadrez Onde estamos a passar Dark Souls Três Vamos voltar a tentar matar aquele boss Que eu morri desastrosamente na última vez Aqueles padres todos Que estavam a matar-me com fogo Sim, esse, exatamente Passar aqui por Nenis Não gosto de Nenis Tentar fazer o caminho mais rápido até ao boss Que era Será que eu morro? Sim Ok, primeira Nenis feita Muito bom É para isto que vocês veem o canal, não é? Para verem coisas destas Por favor digam-me assim Por favor comente e dizer Sim, sim, por favor Nós vemos isto porque Tu és mau a jogar e Não Não Porque eu sou muito bom a jogar Porque eu sou muito bom a jogar E olha que as ninhas indo para lá Vamos apanhar os souls Se que são zero Vamos lembrar assim Não há mal ninguém vai apanhar Toma 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 Vamos levar este cá para cima Vai subir Vamos aumentar aqui as ninhas Toma 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 Vamos levar as soulsinhas Acá está em cima Andais para baixo E saltamos país Assim Não há Não perdemos vida Ahá Somos gênio Agora O nosso amigo Gigantone Se está a passar por ele Ah, ah Ah, estava ali o Nenha Olha o outro Tiremos daqui Tiremos daqui Ok Tiremos bem Tiremos bem pessoal Tiremos bem Aqui é um SPRINT Vai dar um SPRINT aqui para trás Rezar para que não venha ninguém atrás de mim Não E vamos chamar aqui os nossos amigos de ultima vez A Henry e o... Como é que se chama com este cara? Horace! Horace! Siga para bingo! Agora já sei como é que se mata este boss, portanto... Facilino! Eu acho que está na altura também de desenvolver mais uns níveis gratis porque eu acho que mais morto do que ele está agora neste momento é impossível Mais chupadinho Parece que está nas drogas Ok! O primeiro é este Antes Icon Tom... Next! É um gordo! Não! Ah! Está ali! Agora é um gigante! É a linha para cá! Está ali agora! Está? Para o gordo! Pim! 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 Agora deve aparecer o grande, não? O Master! Master ou Disaster? Aqui! Tom! Tom! Cala essa! Não dá! Desculpa! Calam! 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 Calam, calam! Tom! Es queimando no hangos! Aarme em de easka так! Pim,�� é! Pim é! Pim é!!! Pim é... Pim é esse lúor da! Eu tenho que sair daqui, senão... Eu tenho que sair daqui, senão... Vou passar e subir aqui. Ok. Estar aqui, fazer para ir para ir, porque eu não sei o que vai ser, porque eu não consigo chegar no meio. Eu mereço tudo. Ok. Vai lá. Estou sentindo. Estou sentindo. Estou lá. 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 A linha não'vear. A linha não'vear. ALLÔs dois lindas ainda? Pessoal! o o o o o mais um mais um a o o fácil era e desapareceram já tenho a small doll armor ahead armor ahead como assim não sei, nunca investiguei isto o que é que diz aqui try close range battle o que é que diz aqui not here ok not here definitivamente então ah está aqui estúpido esqueci uma da bonfire ok vamos pegar nestas onze mil souls que já são oh o que é aquilo oh desapareceu e voltou a aparecer aqui ok agora sim vamos voltar para acho que já vimos tudo aqui já temos tudo o que precisamos agora é só continuar para o outro lado já temos bem metade do jogo feito pode ser que desta acabemos o jogo nesta sessão acredito que sim fazer isto em menos de 40 episodios talvez talvez eu vejo que você e o seu caminho é completamente diferente gentil e unkindle se nos encontremos novamente gentil e unkindle se nos encontremos novamente gentil e unkindle se nos encontremos endurance e só podemos evoluir isto bom não ele vai dar a crescer de um ainda não vamos falar aqui com o nosso amigo que ele vai nos dar mais uns níveis para evoluir draw to strength só posso evoluir um melhor agora vamos intelligence intelligence exatamente tem mais uns paramentos isso ok be safe be safe our lord be safe our lord o que? está caladinho oh hello it tooks talk you can pass o que é que tens aqui para mim? tudo 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 não tens nada de interesse? não o que é que tudo ah deixa ver se está para eu vir a belinha ah não tenho nada tenho mais estas para usar reinforce posso sim senhor foi aquela vez 3 exatamente ok belinha de fogo deixa ver se posso fazer mais alguma coisa com a belinha força bruta não eu gosto do fogo gosto do fogo o que é que este tem para mim? learn pyromancies não posso fazer reinforce não 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 o que é que eu posso fazer contigo? eu acho que eu espero não não nada de interesse vamos já entregar o braille tome aqui a menina coitadinha está sempre aqui no chão o que é que eu quero eu gostaria o que é isso? apertais perfeito e estamos todos despachados por aqui por enquanto olá E vamos ficar por aqui neste episódio, muito obrigado por terem assistido, gostem de partilhem e subscrevam, façam o que quiserem, o vídeo é vosso, e nos vemos no próximo episódio. Até já!